A CIDADE NO BRASIL Agradeço o que fez por mim Só eu sei de onde vim e o que eu fiz Resgatou-me e estou aqui Livre, restaurado Limpo, perdoado Esqueci o que eu fui E hoje sei quem eu sou Sou o seu Reconheço Soberano és Agradeço o que fez por mim Só eu sei de onde vim e o que eu fiz Resgatou-me e estou aqui Livre, restaurado Limpo, perdoado Esqueci o que eu fui E hoje sei quem eu sou Sou o seu Senhor Restaura-nos em nome de Jesus Cristo Sabemos que precisamos buscar o Espírito Santo de todo o coração Com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento Mas estamos dormindo, Senhor Os dias passam Acordamos, trabalhamos, comemos E voltamos a dormir e nos esquecemos que o Senhor é Deus Pois fazemos as coisas conforme a nossa vontade Estamos dormindo, Senhor Estamos dormindo espiritualmente, Senhor Desperta-nos, restaura-nos E derrame sobre nós o Espírito Santo Povo do Senhor Exultai e levantai as vossas cabeças Porque a vossa redenção se aproxima Livre, restaurado Livre, restaurado Livre, restaurado Livre, restaurado Esqueci o que eu fui E hoje sei quem eu sou Sou o seu Amém Amém